Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, já vou logo falando que o vídeo de hoje é comprinhas da Shopee de novo, tá? Terceiro vídeo de comprinhas da Shopee e eu vou colocar depois desse, gente, a minha primeira compra, tá? Que eu achei os vídeos agora, tá bom? Vi que tava ali uma pasta diferente. Então, já abri, ó, tá? É, tem esse pacote aqui, essa caixa e mais essa daqui de baixo que é tudo da mesma loja, tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês. Primeiro, primeiro foi a minha primeira comprinha foi essa máscara aqui, ó, gente, de decantenol. Hoje é dia 31, tá bom? E chegaram tudo, mas eu vou colocar certinho aí, tá? O dia que eu fiz. Acho que essa daqui foi a minha primeira compra, mas eu vou deixar certinho aí pra vocês. Ó, veio essa máscara aqui de decantenol, que por sinal, tá bem lacradinha. Eu vou abrir aqui os lacres delas e vou voltar pra vocês, tá? Abri aqui, então veio essa máscara aqui, ó, de botox, tá? Pra mim, comprei tudo na mesma loja, tá bom, gente? Muito cheirosa, por sinal, tem cheirinho muito gostoso, um cheiro de meio que de bala, sabe? E a de decantenol, ó, cada uma de 300 gramas, tá? É... é dessa marca aqui, é... Bykill, alguma coisa assim, não entendo direito, tá? Muito pequena a letra. Mas, ó... Nossa, essa daqui de pandenol, gente, tem um cheiro absurdo. Ui! Tem uma aqui que eles não lacraram, tá? Que foi... Dessa caixinha aqui, que foi uma só, tá bom? Eu não fiz os pedidos no mesmo dia, ó, foi essa daqui de café, cheirosinha, ó. Como agora o meu cabelo também tá escuro, né, vai revitalizar a cor. É... Então, nessa caixa aqui, ó, veio só isso, tá? Aqui também, ó, não tem nada. É... Eu vou jogar aqui no chão mesmo, tá, gente? Aqui, ó, essa outra caixa veio mais duas máscaras, tudo da mesma loja, se eu não me engano, tá? Acho que tudo da mesma marca, dessa marca Marré. Aqui, ó, Marré. Foi a máscara Rapunzel, que eu particularmente já abri pra sentir o cheirinho e amei. Isso, ela é de crescimento... Hum... Ó, ativador do crescimento e protetor térmico, tá? Então, não precisa nem de condicionador. E essa daqui, ó, que é pra crescimento saudável, tá? Que é de força e crescimento, é de reconstrução. Ó, bem cheirosinha também. Só que eu não gostei, eu acho que essa daqui foi minha primeira compra, porque eles não embalaram direito. Mas ainda bem que não viu nada vazando, tá? Ó, na caixa veio só isso. Aí, gente... É... Pedi aqui também, ó, tá? É... Não foi no mesmo dia, tá bom, gente? Tão duas contas na Shopping, então eu pedi... Essas coisas foi de uma conta, falta... Acho que não falta mais nada pra poder chegar deles, tá? Da primeira conta que eu tenho. E da segunda conta, se eu não me engano, falta 14 ou é 16 itens, tá? Pra poder chegar, ó. Embalou super... Super, super, super bem. E o que que foi que eu comprei? Foram esses prendedorzinhos, ó. Coloridinhos de cabelo, tá? Que tem salão pra mim poder prender quando for fazer chapinha, quando for pintar, tá bom? Lembrando que eu vou deixar a print de tudo aqui na tela. Esse aqui eu achei que veio muito embalado, ó. Veio um plástico bolha. Não veio nada aqui no pacote. Veio, ó. Três plásticos bolhas solto. Envolvendo bem. Esse aqui foi a melhor... O que veio mais bem embalado até agora. Mais outro, ó. Quatro. E... Eu abro rasgando, tá, Luiz? Tá, gente? Apesar que o Luiz, ele não gosta. Que eu abro desse jeito. Mas, olha. Veio óleo de linhaça. Tá? Da Natur Hair, gente. Que dizem que é muito bom pra quem sofreu corte químico. Veio muito bem embalado. Olha isso. E aqui... Eu recebi esse pacotinho. Parece que não tá nada dentro, mas tem sim. Tá? E o que eu recebi foram, gente... É... Veio até, ó... O cartãozinho deles. E o que eu recebi foram... Esses adesivos aqui, olha. Deixa eu colocar de assim pra vocês verem melhorzinho. Ó, foram esses adesivozinhos. Adesivozinhos. Aqui, ó. Esse rosinha. E esse aqui, meio cinza, meio azulado. Muito bonito. É... Esse pacotinho aqui, ó. Que veio também. Foi as primeiras coisas que chegou, tá bom, gente? Chegou toda essa semana. Que tava na promoção relâmpago. Os adesivos também tava, tá? A 1,99 saiu por menos. Esses brincos aqui, ó. De argola. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tava louca por um brinco desse. De argola grande. Só que aqui eu acho muito caro. Na Shopee com frete grátis e com desconto ainda, ó. Eu amo esse tipo de... De bijuteria, gente. E nessa caixa aqui que vocês vão ficar abismados com... Um que foi bem embalado. E eu já usei o produto. Ó. Bastante. Não tem nada aqui, tá? Que foi, gente. Esse Depantenol aqui, ó. Que eu pedi pela conta do meu pai, tá? Como os meus cupons de frete grátis tinham acabado. Da Keratex. Já usei. Muito bom. Muito surpreendico. Tá? Vou fazer a segunda parte. E vou ajuntar tudo em um vídeo só. E tem mais algumas coisinhas de perfumaria que eu comprei, tá bom? Então é isso. Quando chegar mais coisas, eu acabo, tá bom? De finalizar o vídeo. Meus amores, voltei pra segunda parte do vídeo. E aqui chegou meu Botox e a minha chapinha. Eu vou tá abrindo aqui com vocês e mostrando os outros produtos que já chegou que eu abri, tá? Só falta mais dois. Falta um cartão de memória. Que eu pedi, mas tá vindo da China. E falta ainda uma máscara que eu acho que já chega na segunda. Hoje é sábado e eu já quero postar esse vídeo, tá? Qualquer coisa eu deixo pro outro vídeo que eu vou comprar mais algumas coisinhas na Shopee. Aí eu já mostro tudo junto, tá? Então, ó, chegou a chapinha. E a chapinha é a Nano Titânio. Eu vou aqui abrir com muito cuidado, né? Gente, já vou avisando pra vocês que o Botox que eu comprei, ele eu já abri, tá bom? Pra mim poder ver se tava vazando ou algo do tipo. Porque ele, pelo jeito, ele é de formol. Ele é com formol, tá? É a plástica dos fios que chegou pra mim. É, então, assim, né? Eu tô abrindo aqui minha chapinha com vocês. Ó. Parece que é da que eu vi mesmo, que eu queria. Que eu vi as meninas falando muito bem dela. É... Ó. Veio assim, ó. Tá bom? Shopee e comércio. Tá? Shopee e comércio. Acho que é algum... Deixa eu ver, gente. Que loja que foi? Mas eu vou deixar aqui tudo na descrição, gente. Não fala. Aí, aqui tem meu endereço, código de barras e o rastreio. E aqui tem a nota fiscal, que eu já vou tirar daqui daqui a pouco. É... Eu paguei, gente, nessa chapinha, 50 reais, tá? Foi 51 ou foi 50? Por que que eu paguei esse preço? É... Eu fiz uma outra conta, né? Porque eu estava sem a minha conta de frete grátis. E então eu fui lá e... E fiz essa conta, né, gente? Pra mim. Porque eu não tava conseguindo comprar sem o cupom de frete grátis. Porque isso aí é muito caro, tá? Ó. Aqui veio só isso mesmo. Aqui veio o WhatsApp deles. Ó, gente. O WhatsApp deles. É... Gente, a vendedora foi super atenciosa comigo, tá? Porque o correio daqui deu muito problema. E, assim... É... Eu achei, né, gente? Que não iria ser entregue. Porque muitas daquela noção fez desse correio. Foi o mesmo correio que eu fui atrás no meu celular, tá? Naquela época lá que eu gravei o vídeo pra vocês. E, assim, gente... É bem complicado, né? Porque demora muito. Tem um outro correio, gente. Que as coisas que eu comprei por último chegaram primeiro, tá? Que é o carteiro que traz. E, assim... Melhor do que esse outro, tá? Então, aqui tá falando assim... Atenção, por favor, não abrir... É... Não abra reclamação. Está com algum problema com a sua compra? O que mais? É... Fale com a gente pelo WhatsApp. Que vai... É... Com a gente pelo WhatsApp. Vamos resolver... Gente... É... O Luiz quer falar. Fala, Lu. Fala oi. Oi. É... Eu tenho uma correia que chama Lúcia. Ela bagunça porque ela... Ela é danada. É... Danadinha. É... Aqui tá falando em espanhol, eu acho. Não sei o que é isso. É... Eu não sei, não. E... Vocês sabem disso aqui? A caixa, gente, dela... Pera aí, Lu. A caixa dela não gostei muito, não. Achei que... Eu gostei, gente. Ó. Olha, mamãe, tem manual. Tá, pera aí, Lu. Mas a caixa dela não... Olha! É, manual. Pera aí, Lu. Deixa eu mostrar a chapinha, tá bom? Eu quero ver aqui. E daqui a pouco eu vou gravar um vídeo pra mim poder testar ela com vocês. Deixa eu arrumar aqui. Ué, cadê a chapinha? Ué! Aqui, meus amores. Ela... É a Nano Titânio, tá? É a Nano Titânio. É... Ela é levinha. Pera aí, Lu. Cuidado, senão você prende os dedos. E ela é quente, viu? É quente. Vamos ver se vai esquentar depois no próximo vídeo, ó. É... Muito. E assim, gente. Tá aqui Nano Titânio. É. E, J, C, F, tá? Eu quero ver depois se é boa as placas. Você derrubou alguma coisa. Pode arrumar. É... Não é Titânio, tá? É lata. Tá bom? Pra começar a falar pra vocês. Mas... É... Pera aí, gente. E assim, ela foi 50 reais, tá? De 56, eu fiz 55 e pouco. É... Ela tava por 50, tá? Ou saiu por 51. E nessa outra conta que eu fiz, eu tive o desconto, tá bom? De 50% e o frete grátis. Ó, aqui tem o grau, né? E o botão de ligar, abaixar e aumentar, tá? Ó. Deixa eu mostrar bem de pertinho pra vocês, tá vendo? Gente, ela é muito linda, olha. Espero que... Né? Ela... Seja boa pro meu cabelo. É... E como eu tava falando pra vocês, a vendedora, ela foi super atenciosa comigo, tá bom? E... É isso, gente. Eu guardei aqui a chapinha no lugar. Só esqueci de guardar o manual. Mas eu vou dar uma olhada aqui no manual pra ver se eu entendo alguma coisa, tá? Deixar tudo aqui em cima. Pra tomar café. Você vai derrubar o leite em cima da cama da vovó. Cuidado. Tá onde? É... Eu vou mostrar agora pra vocês, ó. Veio nessa caixa aqui, gente. Bem pesadinho. Tá? Eu acho que tava... 30 ou era 40 reais? 30 reais esse kit. Mas eu paguei e eu não lembro o quanto. Veio o shampoo, né? Que é o pré-shampoo, ó. Da plástica dos fios. Veio a selagem térmica. Tá bom? Tudo de um litro. Meu! É... Também veio... Mamãe, eu vou comer o botox. Pera aí. Não, esse aqui tem formal. Veio o botox, gente. O botox, ele veio vazando um pouquinho, tá? É... Mas é isso, ó. Tem formal, Luiz. Tem um química. Ó, tá? É de um quilo. É o quê? Eu quero mais de outro quilo. Não, não pode. Quer química? É duas químicas? É, tudo química. Então é isso, né, gente? Quando eu melhorar do meu corte químico, eu vou sim comprar, tá? Ou passar. E se eu gostar, eu vou comprar mais outro. Ó, mamãe. Olha que tem esse óleo de risco. Pera aí. Deixa eu mostrar. Não. Gente, chegou também pra mim, ó. Nessa caixa aqui. Luiz, você tá bagunçando as minhas encomendas. Espera. Tô mostrando por categoria. Ó, gente. É... É óleo de risco. Não vou deixar o preço dele aí pra vocês. Guarda lá. Põe lá em cima da cama. Em cima da cama. Aí, junto com óleo de rícino, tudo foi de vários vendedores diferentes, tá? É... Eu comprei aqui, ó. Esse óleo de... De química. Esse óleo de babosa eu já usei, tá? Mas eu coloquei o lacro, ó. Do mesmo jeito que veio, veio esse plasticozinho. Espera. Tá? Então veio aqui. Gente, olha isso aqui, gente. Aí veio a glicerina capilar. Capilar não, gente. Corporal. Ignore, gente. Porque o vizinho tá... Resolviu mexer agora no negócio. É... Então chegou... Foi esses dois aqui, tá, gente? É... Aí também, junto... Chegou... Esses adesivos aqui, ó. Tá bom? Que eu não gostei muito. Espera aí. Gente, eu não gostei muito, tá? Eu quero... Desses adesivos porque, assim... É... Falaram que era 50, né, gente? Quando eu fui enviar era uma cartela só. Então esse daqui eu não vou deixar o link porque eu não recomendo, tá? É... É... Aí agora... Vieram mais adesivos, tá bom? Que foram esses aqui, ó. De francesinha, tá? E veio a mensagem bíblica, ó. Uma cartinha aqui. Tá bom? Foi o modelo 2, ó. Que eu escolhi, tá? Foi o modelo 2. Outro, gente, que eu achei uma graça. Também veio nesse envelope aqui, ó. Da Shopee. Que, gente, a vendedora até fez uma cartinha à mão. Eu gosto tanto quando eles tratam assim, sabe? Eu acho muito legal. Porque são bem atenciosos. E foi esses adesivos aqui, ó. Do Mickey e da Minnie, tá, gente? Ó. Cuidado pra não derrubar. E de brinde... Ó, Mickey é de menino. Dá pra outro menino grande. Não pode. Ó, gente. Veio esses adesivos aqui, ó. De brinde, tá? É... Aí veio aqui também... É... Abrir essa caixa é um momento muito especial. Tá, assim, ó. Oba! É... Sua encomenda chegou. Abrir essa caixa é um momento muito especial. Então, registre e nos marque no Instagram. Arroba Nise Adesivos, tá? Te espero lá para acompanhar este momento com você. Um grande beijo. Amei, gente. Muito atenciosa essa vendedora. Eu adorei. É... Eu nunca ganhei, assim, tanto brinde. Não que eu me lembre, tá? Mas, gente, eu vou guardar com muito carinho. Porque eu achei muito lindo. Sério. Meus amores, me desculpa. O Luiz, às vezes, me atrapalhando aqui, tá? Mas é isso. E também, né? Veio... Acho que veio mais um adesivo, gente. Não, foi só esses mesmo. Veio adesivo no... Aí, nesse... Nessa caixinha aqui, ó. Com esses... É... Tipo, não sei o que é isso aqui, gente. Com essa espuminha, né? Dentro, tá? É... Veio nessa caixinha aqui. Que eu adorei. Quando eu vi, eu fiquei louca para poder testar. Eu já tinha visto algumas meninas usando no... Esse potinho aqui, olha, gente. Que eu sempre vejo algumas meninas usando misturinha. Eu já usei, tá bom? E a vendedora foi super atenciosa, gente. Porque eu amei o brindezinho que veio. E depois eu vou estar testando ele aqui com vocês, tá bom? Ó, veio nesse saquinho. Veio bem embalado, como eu mostrei para vocês. Ó. É roxinho, tá? Eu já usei, tá bom? É... Já coloquei, já fiz misturinha aqui de pré-shampoo nele, ó. Ele, se eu não me engano, ele é de 100ml. Ele é roxinho. Aí, aqui veio... É... Uma cartinha, gente. É... Escrita assim, é... Obrigada pela sua compra. Seu pedido foi embalado e enviado com muito carinho. Esperamos que goste. E use bastante, gente. Desiluísio. É... Assim que receber seu pedido, não se esqueça... De confirmar... De confirmar o recebimento. Para. Brinde máscara facial comprimida. Brinde máscara e máscara... Máscara facial comprimida, tá? Ó. Então veio aqui, eu vou testar com vocês. Cuidado. Não é igual a bala. Não, isso aqui não é bala, não. Não, é igual. É, vai tomar café, vai. É... E o pão. Gente, então, é... Ah, põe lá na... Em cima da cama. Em cima da cama. É... Foram esses... Essas comprinhas que veio. Peraí, Luiz. Tem mais dois itens para eu poder chegar, mas eu vou mostrar em outro vídeo para vocês com outros produtos. Então é isso. Já deixa o like de vocês. Desculpa qualquer coisa aí, gente. Porque o Luiz está em casa e eu estou aqui sozinha com ele. Então é meio que complicado. Tá? Então é isso, meus amores. Um grande beijo. Espero que vocês gostem do vídeo. Tchau. Tchau. Até o próximo. Até o próximo. Até o próximo.